Uh! Que brilhante! Isso mesmo! Podemos usar tudo isso para decorar a... Árvore de Natal! O que a gente coloca primeiro? O festão! É lógico! Não! As balas azuis! Ah, não! A bengala de açúcar! Decorando! 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 Ah, não é assim que se decora uma árvore, Rolly. Não? Não. Colocamos os enfeites com cuidado. Uof, uof! Uau! Vamos decorar! Com cuidado! Com cuidado! Com cuidado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A próxima, Doug.